Turma, bem-vindo ao canal Sítio Paraíso. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí na jornada empreendedora. Isso aqui seja um estímulo. E de antemão também pedir para se inscrever e compartilhar sugestões, perguntas. Agora aí já tem um grupo de WhatsApp aí pedido por alguns inscritos do grupo aí na descrição do vídeo. Se quiser se inscrever, quem tem a intenção de ser empreendedor, quiser participar do grupo lá para trocarmos ideias. O grupo está aberto lá, que seja para trocar ideias proveitosas, coisas que possam surgir oportunidades aí para muitos. Então pessoal, aqui nós estamos na nossa segunda loja. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Tive que fechar a porta, porque já está no horário de fechar mesmo. Mas antes de eu ir embora eu vou gravar um vídeo aqui para deixar para o pessoal. Porque se eu for, eu não consigo tentar gravar com a porta aberta, que é um cliente entrando toda hora. Mas como já chegou o final do expediente, fechei a porta e fiquei do lado de dentro para me tentar gravar para vocês um pouquinho da nossa loja. Como muitos têm me falado, Eduardo, quero empreender, quero empreender no ramo de ração, no ramo pet. Ou no ramo que for, pessoal. Vou falar pela minha experiência de vida. No ramo que for, vocês forem empreender e tiver com poucos recursos, assim como eu iniciei o meu negócio. Eu vou pedir para vocês. Vou pedir para vocês, a não ser que vocês saibam fazer e tiverem condições de comprar. Invirtam. Ah, isso aqui, ó. Material. Invirtam em material. Eu sei que muitos de vocês não têm paciência. Talvez meus vídeos não são profissionais, são caseiros mesmo. Não têm paciência de assistir até o final. Mas eu queria pedir, agradecidamente, que talvez seja desagradante para vocês. Só pegar as primeiras ideias. Marca de que até o final do vídeo muita coisa pode surgir para vocês. Ó, quero mostrar para vocês, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho nessa loja aqui, na segunda loja. Passei a manhã de uma, a tarde na outra. E nessa correria. Tá aqui, ó. Começar aqui pelas prateleiras. Essa aqui era da antiga dona, pessoal. Essas prateleiras aqui, negociei, comprei. É o que eu tenho aqui de imobília. Foi isso que eu negociei barato com a dona. Ela me deu um prazo para me pagar. A única coisa que eu comprei, de fato, tive que comprar de imediato. Foi esse painel canaletado aqui. Resolvi comprar uma folha inteira porque o ponto é grande. Dá para me botar bastante material. Estou pretendendo ainda comprar mais uma. Mas não agora. Foi o painel canaletado. Se você tiver espaço para botar, para botar acessório, botar o que te ordena. Falta muito material ainda no meu painel. Botei as correntes assim para dar um volume que ele esteja cheio. Mas falta muita mercadoria. A gente tenta espalhar os ganchos para tentar acomodar aqui o que a gente tem para vender. Trouxe essa prateleira aí que a gente chama Mini Porta Palette. Pessoal, isso aqui é chamado Mini Porta Palette. Eu trouxe da outra loja. Como era a continuação, eu comprei essa peça aqui. Para engatar as prateleiras. Foi isso que eu comprei. O painel canaletado. Comprei essas prateleiras da antiga dona. E a balança. Eu tive que comprar uma balança. E esse imóvel, essa estantezinha aqui que foi a minha mulher que preferiu comprar. Para pôr a balança. E esse imóvel. Então, resumindo. Comprei um balcão. Painel canaletado, que foi a opção nossa. Uma lateral aqui do Mini Porta Palette. E essas prateleiras. Se vocês observarem, a nossa ração ainda está toda na granel. Aberta, porém com saco em cima. Antes de eu sair da loja agora, vou fechar os sacos. Tem que fechar. Mas aí, se vocês observarem, tudo é in-palette. Esses palettes, como eu tive que redimensionar para outra loja quando eu iniciei a loja. Eu tenho a maquita lá. Eu mesmo cortei. Eu tenho a Serra Ticuti, que eu cortei. A empresa que me fornece ração de frango, algumas rações. Veio e cobriu os palettes para mim. Nossa areia também aqui. A outra lá, nós já temos gôndolas. Aqui ainda está no palette. Essa prateleira aqui. Eu exponho aqui uma suculenta. Essa aqui é o que eu produzo, pessoal. Na minha casa, eu faço essas mudas aqui. Eu gosto muito de planta. Faço. Trago para a minha loja. O biofertilizante também eu produzo em casa e no sítio. Trago para a loja. Então, tem coisas que dá para a gente fazer para botar. A areia, quando comecei a trabalhar, comprava cinco pacotes, dez pacotes. A gente tem areia estocada aqui, com bastante. Temos lá também, porque sai bastante, pessoal, areia. Então, nós lá temos muito espaço dentro da nossa loja. Muito espaço. E a gente tenta ocupar o espaço. Olha aqui, a gente tenta ocupar para dar aquele volume, dar aquela impressão de volume que a loja está cheia. Mas, praticamente, ainda não temos nada. Um dia, nós vamos poder fazer, no mesmo padrão da primeira loja, os móveis expositores, botar essas rações tudo só de um lado. De preferência, para o fundo da loja, o agranel, a ração que deixa a margem pouca, pessoal. Tente botar para o fundo da loja. Tente botar isso aqui, ó. Acessório. Outra, essa aqui, ó. Que é o que vai te deixar a margem na frente da loja. Porque o cliente, de fato, ele já vem para comprar ração. Mas, ele vê um comedouro, vê um bebedouro, vê um shampoo, vê um perfume, vê uma vasilha diferente, comida de pássaro, vê uma coisa pequena que deixa, ó, nossas caixas de transporte, gaiola que fica na porta. Deixa aquela coisa que deixa a margem pequena. É um pouquinho o valor do produto, mas a margem, você tem que pensar na margem. Imagine você vendendo 100, vendendo 200, vendendo 1.000 por mês. Vai te deixar uma margem maior do que você vender 20 sacos de ração. Você tem uma saca de ração aí, é 20, 30%, 40%, dependendo de como você vender. Outra dica que eu vou deixar para vocês, que quando eu estava comprando, essa aqui eu recebi de uma pessoa que tem mais experiência do que eu, que eu nem sabia que existia. A ração a granel que vocês forem trabalhar, pessoal, dê preferência para sacas de 20 e 25 quilos. 20 e 25 quilos. Que as sacas de 10 quilos, a margem é você tendo uma, por exemplo, eu tenho a fresca aqui castrada e mix de carne. Essa aqui não veio ainda de 20 quilos para a gente. Mas você tem uma margem muito maior. Aí você, ah, mas o preço é diferente. Não, mas a margem é maior. Se você for calcular aí, eu vou deixar você curioso para estudar, calcular e analisar a saca, o preço de você comprando uma saca de 10 quilos e uma saca de 20 quilos. Fiquem curiosos, estudem e verifiquem para vocês verem se eu estou me falando a verdade ou não. Tá aqui, ó, um pouco da nossa loja. Espero que tenha surtido aí o efeito na cabeça de vocês. Tragam experiência, vejam essa experiência que eu estou fazendo. A loja está se pagando, tá aqui, comecei no fiado essa daqui. Graças a Deus tinha crédito devido a outra loja. A gente tem um bom pagador, tinha crédito para comprar fiado. Tá aqui a loja, tá aqui a loja. A mercadoria aqui já paga, toda a mercadoria paga. O que a gente está se comprando, já está comprando no boleto. Estamos conseguindo pagar, graças a Deus. Nosso estoque de medicamento ainda é pouco, mas ainda vai crescer. Mas se vocês bem observaram, eu vou deixar, tem nada que eu vou editar o vídeo aqui. Eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês. Aqui era a nossa prateleira de ração, era desse lado. Aqui nós fizemos essa parede de gesso com vidro. E já estamos projetando aqui, pessoal. A loja se pagando, pessoal. Nada do nosso bolso, a loja se pagando. Dedicação. Aqui em breve vai ser um escritório e um atendimento clínico para o bairro. Aqui para a nossa região. Na verdade, no bairro Parque Vitória, São José de Ribamar. Vamos legalizar, organizar a sala aqui. Passar e maçar, pintar, decorar, fechar aquilo ali ainda. Já estamos com o vidro aqui esperando o pé da mesa. Em breve, atendimento clínico aqui na nossa loja. Paraíso das ações, ó. Aqui não tinha passando. Vamos botar a porta. Vamos deixar no grau para atender bem o cliente. É o que eu queria mostrar para vocês. Aí uma pessoa que nos chamou aqui no privado, aqui no WhatsApp. Foi o Fernando, do Rio Grande do Sul. Fernando, esse vídeo aqui, ó. Trago para mostrar um pouquinho da nossa segunda loja. Cara, do jeito que nós começamos a nossa primeira. No pallet, cara. No pallet. Não foque de primeira. Ah, eu tenho que ter... Eu tenho que receber o cliente bem? Tenho. Tenho. Tenho que ter uma organização? Tenho. Tenho. Tenho que ter a loja limpa? Tenho. Porém, devido as tuas condições, pelo que tu me falou, não é viável estar falando aqui. Um dia você vai poder contar para muitos no nosso Instagram, no nosso Facebook. Eu não sei o que você vem a fazer aí, as suas redes sociais. E assim, rapaz, o sítio Paraíso Eduardo me deu uma boa dica. No momento eu vou te dizer, esquece, cara. Esquece móveis. Esquece móveis. Porque o móvel, de fato, ele é caro. Se você não tiver muita bala na agulha para começar uma loja grande mesmo, esquece móveis. Organize, não deixe em contato no chão. Porque eu tenho certeza que vai te trazer muito resultado e você vai dizer, rapaz, a dica foi boa e você vai reproduzir. Bem organizada a nossa loja. Arejada, limpa. Atendimento, a gente foca no atendimento. Foca em produtos de qualidade. Dá falta chegar muita coisa. Tá ali, nossas prateleiras ainda pequenas, parede limpa. E é aquela questão, é foco. Eu não ganho salário da loja. A loja não me paga salário. Isso aqui é um investimento que eu estou fazendo. Quem recebe salário é que é funcionário. A minha mulher, além de sócio, ela é funcionária. Abdicou do emprego dela. Eu não pude fazer isso do meu. Porque senão o negócio ia ficar mais difícil. Nós temos um funcionário que recebe. Então, eu como sócio, minha pretensão salarial é daqui a mais ou menos um ano ainda. Para mim começar. Ah, hoje eu tenho um salário da minha loja. Ainda não. Aqui tudo que a gente ganha, tudo que a gente recebe como sócio é reinvestido. Reinvestido que eu sei que vai trazer muito resultado. Então, essa aqui eu queria deixar uma mensagem para você que quer empreender, vai empreender. Assim, esse é o meu vídeo no ramo que eu estou exercendo, pessoal. Não precisa você dizer, ah, eu vou investir em ração. Não, invita no que você queira, no que você tem a vontade. Faça com dedicação, faça com amor. Que eu tenho certeza que vai surgir efeito. Não é à toa que nós temos o Sítio Paraíso. Que lá é dedicação, é amor. Eu gosto de animais. De fato, eu gosto, eu amo animais. Mas, zelo pelos meus animais, zelo pelo sítio. Eu gosto da área rural, mas também gosto disso aqui, ó. Pessoal, pessoal, você está cansado não, meu amigo? Eu estou com 32 anos. Estou com 32 anos, estou no auge da vida. Aproveitando para trabalhar, para poder curtir uma velhice. Então, eu espero poder chegar na minha velhice bem, aproveitando. Curtindo mais um momento aí de trabalho. Então, vamos focar no trabalho, vamos focar em empreender. Esqueça os outros. Não deixe os outros te botarem para baixo. Quando tiver 10 te botando para baixo, tem um te botando para cima. Foque nesse 1. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, fique com Deus. E uma boa noite. E até a próxima.